Fala meus amigos aqui do canal Museu Raridade e Numismática mais uma vez aqui com vocês pessoal trazendo aqui hoje duas moedas de 50 centavos né eu quero tá mostrando aí detalhes né e se encontra aqui no reverso dessas duas moedas já quero adiantar aqui essas duas moedas juntando ela os detalhes que tem no seu no seu reverso o valor dela se totaliza em 30 reais as duas né é eu sempre falo aqui no canal é bom a gente tá sempre por dentro pega o conhecimento de erros né que a partir do momento que você começa a conhecer erros na moeda erro de cunhagem né desde que seja de cunhagem não de vandalismo é você só pode tá somando os pequenos detalhes e pode tá aí ganhando aí um bom dinheiro né nos grupos nos grupos numismático inclusive eu tenho um grupo né o canal a gente tem um grupo numismático que a gente lá os pessoal compra e vende moedas eu vou deixar o link desse nosso grupo aqui na descrição caso você tenha interesse de participar do nosso grupo né é fique à vontade beleza pessoal então é isso vamos ver o que que tem de interessante aqui no reverso dessas duas moedas e às vezes a pessoa fala mas é 30 reais as duas é muito pouco né é pouco demais gente o valor da moeda o valor de face da moeda é 50 centavos você ganhando aí 10 15 reais em cada moeda já tá no lucro né cada moeda dessa 50 centavos elas normal no catálogo né o valor dela é de 42 reais né essa faixa aí mas devido a esse erro que tem no seu reverso ela vale 15 reais cada somando aí 30 reais as duas beleza beleza pessoal então vamos ver o que que tem aqui no reverso dessa moeda elas são de anos diferente né mas os detalhes se agrega o mesmo valor e aqui é o rastro nas estrelas né como vocês podem ver essa aqui é de 2002 ano 2002 ano 2002 e aqui a data é que eu o detalhe em questão que o rastro nas estrelas essa moeda de do ano 2002 foi um cunhado e 189 milhões 952 mil unidades o valor dessa moeda normal está de conservação em bc como peça minha é de quatro reais mas devido a esse detalhe ela vale 15 reais apenas por por causa desse detalhe aqui que é o rastro nas estrelas que é um defeito catalogado beleza pessoal essa aqui também é uma outra moeda também né com rastro nas estrelas tem dois tipos de rastro nas estrelas porém o valor é o mesmo né esse aqui também é um pouco diferente esse aqui já pega aqui esse atravessando para cá o outro pega emendando aqui né um pouco diferente mas essa aqui do ano 2008 em 2008 foram cunhada já um pouco mais moeda 200 e 200 e 280 né 2008 280 milhões e 80 mil unidades dessas moedas e o valor dela não é dela normal né sem defeito algum está de conservação em bc como se encontra para essa mim aqui o valor dela é de dois reais beleza pessoal então eu quero estar mostrando para vocês no catálogo aqui os valores né elas são três moedas né é são elas são de dormir eu tenho ela em 2002 2008 2008 e 2009 então falta aí para fechar a coleção aqui a de 2009 beleza pessoal vou mostrar aqui rapidinho aqui para vocês ver a questão dos erros aqui né bom então pessoal tá aqui como eu falei os rastro nas estrelas que a primeira que eu mostrei é essa aqui no caso 2002 ela emenda aqui na em cima no zero aqui me dando aqui para o 5 né para o número 5 se rastro nas estrelas estrelas aqui né rastro nas estrelas é marca circular no reverso e essa aqui que é o 2008 2008 puxando já não emenda para cá vindo para cá né mais em cima um pouco é vamos ver aqui rastro nas estrelas a marca circular no 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 revés a 2002 valor 15 reais e a 2008 15 reais também então faltou a de 2009 né mas assim que caso eu encontre de 2009 vou tá apresentando as três novamente as três né não só as duas mas fechando aí a coleção das três eu vou eu vou estar apresentando aí a de 2009 beleza pessoal borda né borda do cunho do avesso marcada em circunferência no reverso que são é que é esse detalhe aqui rastro nas estrelas beleza pessoal bom então pessoal esse aí esse essa esses detalhes são catalogados como vocês acabaram de ver rastro nas estrelas você juntando três quatro moedas desse você já tá quatro moedas se juntar você já tá ganhando 60 pontos né sessenta reais sessenta reais em apenas dois reais né já tá bom né então então só precisa você conhecer os detalhes né conheça os detalhes aprenda conhecer os detalhes direitinho e começa a divulgar suas moedas aí nos grupos numismático né começa a divulgar faça um um lote de moeda né e faça isso a o seu a sua oferta nos grupos aí numismático e mais uma vez eu agradeço a todos vocês que tá sempre nos acompanhando aí Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo e aí aí